Fala pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês aqui que ela é muito útil no dia a dia, tá? Muita gente tem o Spotify, tenho certeza que se você tá assistindo esse vídeo você usa o Spotify aí no seu celular pra ouvir música, tá? No seu iPhone. E se você tem ele, tem um truque que eu vou te ensinar hoje como que você pode fazer pra resolver, liberar uma memória legal aí do seu iPhone através do Spotify. O Spotify, com o tempo que a gente usa ele, pesquisa música, baixa música, escuta música online, ele vai guardando memória no cachê. E às vezes esse cachê tá lá cheio de coisa, a gente tá perdendo memória no iPhone por causa do cachê do Spotify, tá? Então eu vou te ensinar como liberar um pouco de memória no seu iPhone através do cachê do Spotify. Então com o seu iPhone em mãos aí, você vai pegar ele, tá? Você vai abrir o Spotify, certo? Abrindo o Spotify, vai tá ali embaixo. Embaixo não, vai tá no canto superior direito. Uma engrenagemzinha, você vai clicar nela e vai tá lá armazenamento. Você clica em armazenamento e vai tá lá, ó, cachê. O meu cachê, ele tá aqui 824 megas, tá? Eu vou dar um limpar cachê aqui e vai sumir tudo o que tem de cachê. Ai, Beloni, mas isso vai sumir minhas músicas que eu baixei e isso e aquilo? Não, não vai. Tanto que tá até aqui embaixo, ó. Limpe o cachê para liberar espaço de armazenamento. Seus downloads não serão excluídos, tá? Então seus downloads não serão excluídos e você vai liberar mais memória no seu iPhone através desse macetinho que eu te ensinei aqui. Se você curtiu, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e qualquer dúvida que ficou a mais, envia pra mim aqui no meu Instagram ou nos comentários aqui do vídeo. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo.